Música Nerds tetudos me mandaram aqui uma requisição de reacts Vocês sabem que já saiu o workshop no Overwatch Workshop é algo que permite você adobrar as regras do joguinho E criar coisas maluquetes dentro de modos especiais Enfim, tem aqui o nosso maravilhoso workshop com as mudanças mais bizarras no zozinho Vamos ver aqui algumas mudanças bizarras no zozinho Esse aqui é um Lúcio Quê? Quê? É um bupe invertido no próprio Lúcio Nossa, velho Então o Lúcio pode se autobupar e é um bupe muito forte Quê? Que bizarro, velho Jogo de zumbi Ok Workshop Fazendo baixo ou andar em sentry mode Genial Isso aqui, numa ranqueada, seria ótimo Caramba Que Muito bom, velho Ah, molecão Caramba, velho Olha esse mod Então a Blizzard colocou dentro do jogo um jeito de você criar mods É... Do Overwatch Pô, velho Olha esse modo aqui, bizarro Bizarríssimo, porém interessante Bizarríssimo, porém interessante Porém interessante Tem outro aqui Que é É... Modo de Weapon Master É o modo de Mestre das Armas Você vai matando e vai trocando de personagem Que legal, velho Então o mapa de... Matou de Rogue aqui A qualidade da live dele tá meio ruim McCree puxou Hanzo Deu uma flechada de Hanzo Mudou pra Widow, Headshot Mudou pra Ashe Granadinha Boom Legal, velho Pô, esse mod é show, hein Cara, o Weapon Master E esse aqui Modzinho da Mercy Que? Ela ressuscitou dois de uma vez? Ela virou Valkyria E ao mesmo tempo ressuscitou Os dois Eniatas lá, amiguinhos Ficou no range Pum É... Isso é... Isso é meme Isso é meme Olha lá É... Versão 0.10 Da Ressurreição em Massa É o Ultimate Antigo da Mercy, né Olha só os Main Mercy Tendo xiliques de felicidade Mas não Olha o nome do canal Revertam o rework da Mercy Né Revert Mercy Rework Mercy Né Então Me... Não É... Spider Roadhog Vamos ver esse aqui Nossa, a qualidade está bem ruim da live Quê? Esse eu quero Opa! No... Rogue... Rogue Widow, velho Rogue com grapple hook Rogue... Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh Não podemos negar que é divertido Não podemos negar que é divertido Me... E o último mod maravilhoso Do Hantaro com timer Corridinha? Ó, velho, tem os checkpoints, tá ligado? Tem os checkpoints pra você ir passando Corridinha de Wrecking Ball Final checkpoint, que legal, velho Corridinha De heróis Hemi speedrun racing type of game mode Legal Eu também tenho uma ideia Pra um modo novo Do Overbot, que se chama Conserta e arranqueada Blizzard Esse é o modo novo Que faria todo mundo jogar, com certeza Grande beijo pra vocês, nerdinhos, tetudos Posta aí nos comentários o que vocês acham Se inscreva no canal, nosso canal de lives É twitch.tv barra joga como over Te vejo lá, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho